Você sente que esse cara não tá te valorizando mais? Você sempre se relaciona com pessoas que, depois com o passar do tempo, acabam te desvalorizando? Você se sente mal, sozinha, triste? Cara, ó, sempre eu sou meio que jogada de escanteio, sempre eu sinto isso, que eu não sou valorizada pela pessoa que eu estou, gata. A gente vai falar sobre isso, sobre os homens que valorizam as mulheres. E o que você precisa fazer pra ser valorizada? Vem pra cá, se inscreva aqui nesse canal que eu tô te esperando maravilhosa. Tô te esperando aqui sempre, aqui você vai aprender a se empoderar cada vez mais, a ter mais confiança em você, que é importantíssima, a fortalecer a tua autoestima, que você só aprende, que você só ganha sempre, tá? Bota isso na tua cabeça. Vem pra cá, se inscreva, ativa o sininho, não esquece não, tá certo? E já chega aí me dando like, dizendo de onde você é, que eu quero saber. Tá bom? Pra quem não me conhece, eu sou Carol Dutra. Trabalho com relacionamentos e também comportamento pessoal. Gente, quando a gente fala assim, né? Tô aí me relacionando com a pessoa, tá tudo legal, Carol, mas sempre num dado momento desse relacionamento, eu sinto que essa pessoa deixa de me valorizar. Eu sinto que ela começa a me deixar de lado, que ela começa meio que me ignorar. E aí isso vai me machucando muito. É claro, gente, isso fere nosso ego, a gente fica triste. E aí eu sempre percebo que isso é algo que é recorrente nos meus relacionamentos. Eu sempre percebo que todo relacionamento começa com uma maravilha. Dali a pouco, os caras começam a me deixar, começam a se afastar, mandam mensagem e eles não respondem. Ou então some, nem vê mensagem, nem me manda, não tem interesse nenhum. E o que que tá acontecendo? Eu sinto que eles não me valorizam. Ou fica comigo e me procura só de vez em quando. Gente, isso nada mais é que também um desvalor, né? Quando a pessoa valoriza a outra, ela sempre tá junto. Ela sempre faz daquele momento o mais especial possível. Então a gente tem que saber também essa diferença, do que é valor, do que é um desvalor. Pra você ser uma mulher que quer ser valorizada por outro, primeira coisa e mais importante de todas, você se valorizar. Sim. Se você não se valoriza, se você não se ama, não tem um mínimo de amor próprio, como que a outra pessoa vai te valorizar? Não tem isso, não existe. Então tudo começa com nós. Tudo começa com você. Você se valorizando, você se fortalecendo, você fazendo as coisas por você, pequenas coisas todos os dias. Autoestima é algo que precisa ser fortalecido todo santo dia, certo? Então, ó, e se você não tem fôlego pra estar aqui, já vai saindo desse vídeo, porque hoje vai ser bomba, tá? Bota o capacete aí que hoje tem rajada. Então é o seguinte, primeira coisa, você tem que se valorizar. Se posicionar numa posição em que você tenha consciência daquilo que você merece. Ah, o cara some, aparece só de vez em quando, manda mensagem pra mim no sábado à noite, eu vou sair com ele? De jeito nenhum. O cara some, manda mensagem pra mim no meio da madrugada, eu só vou responder ele no meio da madrugada? De jeito nenhum. O cara tá com outra, tá mandando mensagenzinha pra mim, eu vou dar essa brecha, eu vou abrir isso? De jeito nenhum. Quanto mais você se rebaixa, e às vezes a gente faz isso, não tô te julgando porque já fiz, tá? Tá todo mundo aqui, ó, todo mundo aqui no mesmo plano. Se não tá no mesmo plano, já passou por esse plano. Então é o seguinte, fica mandando mensagens pro cara, Poxa, Carol, tô mandando mensagem, ele nunca responde, ou ele responde e fala que não quer mais, que não tá afim. Eu vou me humilhar? Você vai continuar se humilhando, mandando mensagens pra uma pessoa que já disse pra você que não te quer? Ou a pessoa lá tava com você, te traiu com outra. Tá lá com a outra. E aí agora fica mandando mensagenzinha pra você, videozinho, dizendo que tá com saudade, manda pra aquele lugar. Você tá entendendo? Manda pra aquele lugar. Vai ser de oficial, vai virar amante do cara? Pelo amor de Deus, gente. Eu acho que a gente tem que, ó, vamos trazer isso daí à tona, esse amor próprio. Eu fico louca de vez em quando, por quê? Porque eu vejo muita mensagem assim que me mandam, principalmente lá no meu Instagram. Carol, o cara não quer mais saber de mim, mas eu tô mandando um monte de mensagens pra ele e ele não quer mais responder. Gente, a pessoa já falou que ela não quer mais. O que que você, dentro da tua cabeça, tem que fazer pra entender isso? Ela não quer mais. Gata, você precisa botar isso na tua cabeça. É difícil? Vai doer? Vai doer pra caramba. Vai doer. E se você não aceita, vai doer mais ainda. Tá? Vai doer mais. Quanto menos aceitar, maior a dor. E a dor se estende por mais tempo. É isso. Vocês já sabem disso, né? Não. Tem gente que não sabe, por isso que eu tô falando aqui. Então, ah, Carol, o cara já tá com outra, mas veio atrás de mim. Por que que você deixou essa porta aberta? Agora, você acha, você linda, maravilhosa, que passou por tudo que já passou na tua vida, já conquistou tudo que você conquistou, e ainda vai conquistar, ficar recebendo mensagem de ex, que te deixou na M, quando foi embora, nem olhou pra trás pra tua cara, te deixou pra baixo, chorando, com baixa autoestima, acabada, e agora vai ficar recebendo mensagenzinha de ex, achando que isso é o máximo, gata, pelo amor de Deus. Você precisa ter essa consciência, você precisa ter a consciência do teu valor, daquilo que você mereça. Não dá pra ficar aí, deixando essa porta totalmente aberta pra uma pessoa que vem só quando é interessante pra ela. E pra você? Como você fica? Você já parou pra pensar nisso? Como você fica depois que essa pessoa vai embora? Depois que ela não te responde mais, ficou com você, a noite foi maravilhosa, e depois? Você manda mensagem, o cara não te responde. Ou então o cara some, nem vê a sua mensagem, e não te manda nada. E aí? Como é que você fica? Vamos lembrar disso? Gente, pelo amor de Deus. Então começa com isso. Amor próprio. Se valorizar. Vamos parar de ficar recebendo migalha e achar que isso é o máximo. A pessoa vendo teus stories, ai que lindo, ele viu meus stories gastando 4G lá fora pra ver se o cara viu teus stories. Para com isso, você merece mais, maravilhosa. Você merece muito mais. Você é uma mulher que nasceu pra ter um cara bacana do teu lado. Um cara que seja teu companheiro. Que a hora que der uma M, esse cara vai estar do teu lado. Você entendeu? Aquele cara que se preocupa com você, que quer estar com você, quer saber como é que foi o seu dia. O cara não precisa ficar falando o dia inteiro com você, mas em dado momento, ele manda uma mensagem pra você, pra querer saber de você. Por quê? Porque ele se interessa por você. É diferente quando a pessoa ama, quando a pessoa gosta, quando a pessoa quer estar com a outra, ela se esforça pra estar com a outra. Não fique arranjando desculpas. Pra... Ai, não, mas é que ele tá trabalhando muito. Ai, não, é porque ele tá... A pessoa, quando ama, ela se esforça. Ela quer ter a outra perto dela. Ela faz isso acontecer. Então, gata, para com isso. Outra coisa. Vai cuidar da tua vida. Para de ficar olhando o que o cara fez, o que o cara deixou de fazer, com quem ele tá saindo, se ele não tá saindo, se ele não... Para com isso. Ah, porque ele começou a fazer isso. Ah, ele começou e você? Como é que tá a tua vida? Ah, Carol, eu só fico olhando as coisas dele, fico sofrendo o final de semana inteiro. Bora sair, então, gata. Bora sair. Bora fazer viver. Chama tuas amigas. Faz um jantar na tua casa. Vai na casa de alguém. Vão sair. Vão pra um barzinho. Você entendeu? Vai praticar um esporte. Botar tudo isso pra fora, que vai te fazer bem. Como é que tá a tua vida profissional? Como é que tá aqui, ó? Você tá ganhando dinheiro? Não, Carol, tá pouco. Precisa ganhar mais. Claro, né, gente? A gente sempre precisa ganhar mais. Pô, Carol, precisa ganhar mais. E você vai ficar olhando o que o outro cara tá fazendo? Ao invés de estudar, ao invés de trabalhar, de fazer um negócio a mais. Entendeu? Não, ai, vão ficar olhando o que ele tá fazendo. Gata, foca em você. Foca em você, maravilhosa. É isso que você precisa fazer. Olhar mais pra você e deixar as outras pessoas de lado. Por que você faz isso? Porque a sua vida inteira você fez isso. Porque a sua vida inteira você colocou outras pessoas na tua frente. Ah, porque... Ai, alguém... Você tá fazendo as suas coisas. Alguém te pede um favor? Você para de fazer as suas coisas pra fazer o do outro. É ou não é? Me conta aqui nos comentários. Gente, eu sei disso. Eu já passei por isso, pô. Você entendeu? Então, se amar. Se valorizar. Correr atrás das suas coisas. Fortalecer a tua autoestima. Não deixar os seus amigos de lado. Ai, pra só viver a vida do cara. Ai, tudo é ele. Tudo é ele. E tudo é ele. Ai, ele mete um pé na tua bunda assim, ó. Se lasca. Você tá entendendo? Não pode perder as amizades, as verdadeiras amizades. Porque na hora que você tá ali, na M, você vai voltar pra eles. Você entendeu? Gata, hoje eu tô até meio doida. Por quê? Porque eu acabei de ver um monte de pergunta que me fizeram lá no Instagram. Que eu fico louca. Ah, eu quero falar com o cara, mas o cara já falou que não quer falar comigo. Mas eu fico insistindo. Poxa. Ah, o cara é casado. Já falou pra mim que não quer mais ficar comigo. Mas o que eu faço? Pelo amor de Deus, gente. O cara já tá com outra. Se eu fizer alguma coisa pra ele ficar com ciúmes de mim, vamos fortalecer essa autoestima. Bora começar a se cuidar. A se amar. A se colocar em primeiro lugar. Para de ficar olhando só pro outro. O que que o homem gosta? Que tipo de mulher que o homem quer pro lado dele? Pra vida dele, pra estar do lado dele. Uma mulher forte. Pô, segura aqui, eu seguro a onda. Tô junto. Vamos. Aquela que fica ali só esperando acontecer? Não. Uma mulher forte é uma mulher que se ama. É uma mulher que sabe o que ela quer. Que ela domina a vida dela. Que ela não deixa os outros dominarem, mas ela domina a vida dela. É isso que um cara busca. É isso que você tem que ser pra você, gata. É pra você. Então, cuide de você. Não aceite menos do que você mereça. Não fica dando brecha pra pessoa voltar pra tua vida e fazer um escarcel na tua vida e depois ir embora. E deixar todo o lixo aí pra você. Não aceite menos do que você mereça. Eu sempre falo isso no final dos meus vídeos. Não aceite menos do que você mereça. O que que um cara quer? Um cara quer... O que que ele busca numa mulher? Admiração. Ele quer admirar. Ele quer olhar pra ela e falar Putz, essa é a mulher que eu sempre sonhei na minha vida. E que mulher é essa? A mulher que se ama. É a mulher que se preza. É a mulher que não vai ficar só com a carrebarba. Você entendeu? Gata, faz isso por você. Não por ele, mas por você. Uma mulher que... Tá bem consigo. Que tá fortalecida a sua autoestima e tem a autoconfiança lá em cima. Ela consegue tudo o que ela quer. Não é só no relacionamento, não. É na vida. Tudo o que ela quer, ela consegue. Sabe por quê? Porque ela sabe que ela é merecedora. Só por isso. E nada mais. Foi importante pra você esse vídeo? Dá um like aqui e compartilha ele agora com aquela tua amiga que fica chorando, abrindo vaga pra cara voltar e jogar todo o lixo dele em cima dela. Não façam isso. Vocês merecem muito mais. Tô lá no Instagram, caroldutra.oficial e também no TikTok, carolina Dutra. Bora se cuidar, hein? Bora se amar, ó. Tô de olho em você. Beijo. Te amo.